Nós temos vários candidatos, Daniel, a deputado estadual. Na sua opinião, o que é o mais preparado para se tornar um deputado estadual e representar o norte do Araguaia ou o Araguaia lá na Assembleia Legislativa? Bom, nós podemos falar, nós, prefeito aqui da região do Araguaia, que nós ficamos órfãos, quatro anos. O baiano não ter saído à reeleição, nós ficamos. Ainda bem que ele fez um trabalho, para mim, para Porto Alegre do Norte, se eu posso falar abertamente, mesmo sem ser deputado estadual, ele me ajudou mais do que os 24 deputados. Então, o baiano é meu candidato a deputado estadual e precisamos, o Araguaia precisa de um deputado, principalmente de Ribeirão Cascaleira para cá. E o baiano é o único que tem chance hoje, na nossa região, de ser eleito. Você acha que ele é o mais preparado hoje? Além de ser o mais preparado, é o que tem mais chance de chegar à eleição, ser eleito. Então, nós temos que agarrar, todo mundo unido, pegar, pedir voto mesmo. O baiano, se eu for falar das obras, das obras que ele ajudou, que ele deu em Cúcia, e as que ele intermediou para mim. São muitas, não vou perder, vou ficar muito tempo aqui, não vou falar disso. Vou falar do nome, o que representa o baiano para a nossa região. Isso é meu ponto de vista. Para Porto Alegre do Norte, eu posso falar, mas para a nossa região toda. Eu acho que os outros prefeitos vão falar nessa mesma linha, nesse mesmo sentido. Então, o baiano é muito importante para nós. Nós temos que agarrar junto e colocar o baiano na Assembleia Legislativa. Sem ser deputado, ele já ajudou muito. Como deputado, o compromisso é muito maior. E é compromisso, não é só comigo, prefeito. Esses quatro anos que ele ficou fora, foi comigo. Os próximos quatro anos vai ser com a população que acreditou nele e votou nele. Então, vamos votar nele, vamos colocar ele de volta, porque, com certeza, nossa região vai melhorar muito, vai crescer muito. Meu amigo, baiano filho, é muito importante para nós. Vamos todo mundo junto aí agarrar.